E... Meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo falando com vocês Aqui, mano, no canal do NeldaVoy Que é o seguinte, rapaziada Hoje, mano, vai ser um grande dia, tá ligado? O dia da finalização do projeto 120 dias O desafio que eu e o Renato fez, tá ligado? Mano, tá muito massa a estrutura que fizeram aqui em casa Seguinte, mano, a NeldaVoy vai fazer um palco Colocou três fotos aqui do Renato, mano Do antes dele, tá ligado? Tá aqui, gente, deixa eu mostrar o Renato aqui, ó Aqui, ó, mano, ó o Renato, mano Esse aqui é o Renatinho, mano Ó, gordinho no começo do projeto, tá ligado? Ó, ele escolheu essas três fotos aqui E essa aqui é minhas três fotos, rapaziada, ó Esse aqui saiu de costas, esse aqui saiu de frente Ó, é, esse aqui é fazendo força Esse aqui não é fazendo força Esse aqui é só paradinho E esse aqui é o de frente fazendo força total Ó a minha cara de brava Nossa Viu? Mano, essa aqui é as minhas três fotos, rapaziada E hoje a gente vai apresentar pros juízes O nosso melhor shape, tá ligado? E vamos ver quem vai ganhar essa disputa Eu e o Renato vai subir aqui no palco E vai mostrar pros juízes que vai estar aqui avaliando a gente E, mano, vamos ver quem vai levar 20 mil reais pra casa Eu e o Renato tem uma grande aposta Coloca aí, editor, no dia da aposta Esses 20 mil eu vou dar pra minha mãe Esses 20 mil eu vou dar de presente de aniversário pra minha mãe Eu vou dar pra minha mãe E é, vai ser que vai ter que dar ainda Não, você vai dar, eu vou falar pra tua mãe, pra você Mano, vocês viram? Essa competição de quem shape a mais Tá valendo 20 mil reais, rapaziada Juro Então, eu quis muito ganhar E também, mano Tentar colocar o shape em mim Porque é um palco que eu queria, mano Minha vida inteira, tá ligado? Eu cheguei a gravar algumas coisas O Carlão gravou muita coisa pro Hunter de Maromba E é isso, gente Agora eu vou mostrar O que que eu vou passar no meu corpite, tá ligado? Mano, vou passar um óleo Vou parecer um The Rock agora Vem comigo, gente A rapaziada tá preparando uma grande festa aqui Dani, tá preparando uma grande festa aqui pra casa A gente, mano, improvisou o espaço da Dani aqui Tá ficando show de bola Essa festa que a Dani tá fazendo Faltando 3 horas pra eu terminar de montar minha festa Vocês me resolvem me atrapalhar Tá bom, Dani Tão junto, né, gente Que raiva, que raiva Que raiva que eu tô Será que o seu irmão ganhou? Ah, Dani Ah, seu irmão ganhou Seu irmão ganhou Eu vou passar o olhinho de bebê Vou parecer The Rock, careca Eita Aqui estão os juízes Vamos lá balear o nosso shape Nosso corpinho E eu vou lá me preparar, hein Vocês vão ver o gosto doce aqui Rapaziadinhas A gente ia fazer lá fora Mas como choveu muito, ó Derrubou minha tela em cima das motos Foi rápido pra você Preju, hein Preju Vou postar esse vídeo pra vocês ainda Mas beleza Vamos bora, bora, bora Mano, tô muito Muito, muito ansioso E é isso, velho Eu não sei Mano, eu tô confiante, tá ligado? Não sei se eu vou ganhar ou não Vou mostrar o meu melhor Tomara que eu ganhe Às vezes o Renato tá com uma carta na manga, né? É, às vezes ele tá com uma carta na manga Eu não sei, tá ligado? Fecha a porta aí Porque o Renato não pode ver o meu shape, gente Então, gente Atualmente Esse aqui É o meu shape Depois de 120 dias de projeto Demorou? Mano Vou tirar aqui Camisa E, mano Esse aqui É o meu shape Assim Mostrando todos os detalhes Tá bom? Mano Eu acho Que tá da hora, tá ligado? Tipo Mano, é 120 dias de projeto, mano Tipo Foi, tipo Três meses de projeto Eu consegui um shape da hora, tá ligado? Então Eu tô muito confiante Eu tô achando que eu vou ganhar, tá ligado? Mas não sei O Renato postou uma carta na manga e tudo mais Agora chegou o grande momento Cadê o olhinho? Joga o olhinho no meu peito Joga 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 no meu peito, mano Eu vou parecer o The Rock Ai, juro Desculpa Que rapaz Que no meu campeão Eu não vou rocar muito É assim Mano, eu vou ver Olha esse olhinho Gente Que isso Que isso Moço do céu Ô, brilhoso Olha Segura esse negócio Porque eu vou tirar no meu corpo Mano, eu não tô acreditando que eu tô passando esse negócio no meu corpinho Mano, você tem uma noção de... Que que é isso? Deba ver aí, mano Mano, eu tô brilhante Que isso? Mano Ai, que isso? Mano, minha mãe vai ver ele se vira e fala Que isso? Por que você tá se lubrificando Mano Mano Olha esse olho Que estranho Passa nas minhas costas, gente É geladinho Mano, ele é quentinho Mas, mano, ele... Mano, é muito estranho É muito estranho, gente Mano Mano Você jogou metade no chão do que nas costas? Sério? Aham Mano Mano Eu acho que é isso Mano, eu passei bastante olho É Passou? Você toma um banho, gente Você chega lá em casa e não brilhou os carnes Com nada Ó, gente Esse aqui É minhas costas Minha... Minha... Nossa, mano Tá boa E quando eu passei isso ali Como ele dá um brilho no meu corpinho Parece que usa as curvas e tal Mano Eu me dediquei muito Pra ganhar essa grana Eu me dediquei muito pra ganhar esse shape, tá ligado? Mano, eu tô me sentindo muito grudento Mas tá massa Mas tá massa Mano Passei o olhinho Zero Mano, eu tô me sentindo O frango assado, velho Sabe quando o cara passa e joga o óleo em cima do frango assim Ele fica brilhante? Aham Tô assitadinho Mano, tá? Dá massa, dá massa Dá pra ver o peitico Dá pra ver o bracico Nossa, aqui tá top, hein, mano Dá pra ver o ombro Nossa, a massa do bagulho Você é doido Dá pra aparecer a costelinha aqui Tá legal? Mano, a única coisa que eu queria muito, muito Que era perder mais a parte de baixo aqui da pânceps, tá ligado? É isso aqui, ó Mas eu acho que com 120 dias o resultado que eu tive Pô, eu não passei pra cá, ó Eu acho que com 120 dias o resultado que eu tive foi um resultado legal Lógico que foi Pô, louco, acho que é massa pra caramba E é isso, mano Passei o olico Agora eu vou descer Eu vou descer como? Faço assim, ó Bora Vamos lá, Léo Vamos lá, Léo Vai, tá pra dar Vendo um pampidinho Pra mostrar os muros Tá bom Tá top Só pra dar uma subidinha, um grauzinho, né? Só pra dar uma circulada no grande peitoral Faz aquele jeito que eu te falei lá Que é o... Assim? É, força a cabeça pra frente Vai Mostra Foi? Aham Top, hein? Não tá aguentando Passado Ó, vamos lá Tô brilhantinho Então é isso, gente Eu vou levar meu óleo líquido pra baixo E, mano Vamos preparar Ah, eu vou descer de buda pra tirar Não, você vai tirar todo o óleo Posso mais? O Renato não vê, né? O chefe de beira Senão ele vai recorrer Vamos duvidar de Renato Renato Também não Sempre tem uma cartinha na manga Renato não gosta de perder? Ó, gente Eles estão tudo Ó o que eles estão gravando É, filho O bagulho tá louco Esse é o palco e tal Eles vão ficar vendo Nós Ó Chama aqui Tá prateadinha Tá ansioso, hein? Moço do céu Parece que eu corri uma maratona Eu tô cheio de... Tô deslizando É? Rapaziada, chegou o grande momento Meu adversário está perto da minha frente Os juízes estão aqui Quero agradecer a todos vocês Que podem vir aqui em casa hoje Fazer essa grande... É um jurado, né? Um grande júri Renato Tá pronto, tá pronto Você passou? Ó o óleo Ó o óleo Ó o óleo Gente, ó isso aqui, mano Ó, eu vou mostrar pra vocês Meu grande físico, tá bom? Tá bom? Não pode, mano? Mas tá bom, tá bom Você quer um pouquinho? Nossa, parece que não mudou muita coisa não É, pois é, né? Nove meses Pois é Mas, mano Eu vou mostrar meu vídeo pra vocês Sobe lá no palco Primeiro você é um Sobe, é E depois o outro Só uma parte Sobe lá no palco Ó, esse é o antes do Léo Esse é o antes do Léo Uhul E bem, gente Vamos ver Dani, vem pra pinteira aqui, Dani Vamos usar o que é, né? As pessoas se pintam Você poderia, né? Não usou Mano, é agora Você prepara, gente Olha É o que ele tá falando, cara Ah, ele se... Olha o Léo, meu Ah, que merda Mano, ele passa Seis e o pinta ali Que merda Que merda, velho Que merda, velho Sai, hein, Léo, caramba Que merda Vai ver, velho Olha aí, eu falei que tava difícil Olha eu cheirando Um tosse do Lourdes Martes Oh, 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 oh Parece que ele tem que ser Cosso, que eu falo Cosso, pessoal Cosso também Como que eu falo, Carlão Cosso também Cosso Cosso agora É assim? Foi? Foi Não tá muro não É isso? Como que eu faço, gente, eu não sei Fala, Carlão Comigo, Carlão Fala, Carlão Rodinho Fica de lado aqui Fica de lado Ó, Carlão O Carlão só beneficia ele Você tem que sentar de palco agora Ah, se verá Ah, você não vai à academia Porque você não quer É isso que eu ia falar, pega o peito de lá. Na verdade é o contrário, com essa mão você aperta o peito de lá e você traz. Assim? É, tá bom. Assim, gente? Eu não sei. Puxa. Puxa também. Dá uma puxada no abdômen, puxa o abdômen, força o abdômen. Eu tô tremendo, moço, tá difícil aqui. É isso? Tá a Dani também, em redor de testemunha, olha como é que o Léo tá. Espera agora. E as pernas? Espera, espera. Olha os caminhos, os caminhos. Ó. Você veio perder o teu papelão. Ele nunca pentei na perna. Aí, gente, tem que parar lá. Meu Deus, tem que ficar de boa no assunto, tem que perder espaço que você tem. Isso! É, moço. Gostando, moço. Aí, segura. Não quer pegar um pouquinho tranquilo, pai? Tô de boa, quer pegar o meu? Eu quero passar esse olho também. Você passa muito. Tá, beleza. Deixa aqui a moço aqui na foto. Agora você sobe. Aí depois os dois juntos. Aí depois os dois juntos pra ir pro lado da sua foto ali pra ficar bem comparativo. aqui, cara. Renato! 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 Realizar! Agora eu vou começar pela perna, ó. Sem tre... Ó! Pantu... Ó! Ó! Uhuuu! Uhuhu! Uhuhu! Com tatuagem, pai. Ó o tamanho do babuinho que aqui não é gordura não, ó. Ó! E aqui? Aqui não é gordura não! Aqui não é gordura não! Aqui não é gordura não! Eu quero agora que vocês juízem solrem isso daqui. Não é política não! 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 Isso aqui não é bate não, filho! É... Dá licença! Eu te atrapalhei! Falou! Gravando! Oito vídeos por dia! Não justifica porque o projeto é 120 dias de academia! Vai, vai! Vai! Uhuuu! 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 Ó! 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 Vai pra cá! Cadê um olhinho? Ó! Peraí, peraí, peraí! Ó! Peraí! O que que você falou ali? Ó! Joga o olho aqui! Joga agora! Joga! 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 Cê tá o brabo, hein! É! Nó vocês vão ver! Viu, querem ver as costas? Tchau! Viu, tá! Joga! Ó! Cês vão fazer essa... Despeição à arma aqui também? Sistente! Olha isso! Joga! Sai daí, gente! Cê tá atrapalhando nós aqui, seu safado! Enfim, paralelo. Subiu os dois agora. É, nós dois agora? Isso, é. E foi 120 dias de bíceps. Léo, fica do lado da sua ali pra ficar tipo comparativo. Porra, porra. Porque dali ia dá pra ver. Faz os dois duplo bíceps. Faz os dois duplo bíceps. Os dois. Puxa o abdômen Renato. Puxa o abdômen Renato. Puxa o abdômen Renato. Tá difícil. Mas é que você tá fazendo assim, ó. Deita assim, aí. Deita pra frente, senão você vai jogar a barriga pra frente. O Léo treinou 120 dias de bíceps. Eu tenho que dar um parabéns pra ele. 120 dias de bíceps. E você que nem foi? Treinei muito mais que você. Quem que eu ligava fazendo cardio na chuva? Jota. Jota na puliça. Porque em 120 dias joguei três vezes. Minha defesa. No último mês o Carlão me abandonou. Só pro Léo. O Léo tem... O Léo tem manipulado esse baguinho inteiro. Eu furo. Sem nada. Só na dieta. Ó galera, agora uma coisa eu vou falar que isso é sinceridade. O Renato de fato não pode tomar estimulante, né? Porque... Eu tenho ansiedade. O Renato tem questão de ansiedade, tem insônia. Então o Renato não pode tomar estimulante. Isso é verdade. Uma outra coisa que eu acho muito legal aí de ser dito. Independente do que os árbitros decidirem aqui, tanto o Léo quanto o Renato evoluíram demais. Porque as vezes a galera vê e fica tirando onda com o Rê. Mas meu, olha como é que ele tava antes. Ó. A própria... Toma uma bolinha. Na hora que viu, falou, nossa meu, a camisa é até esconde. E realmente ele evoluiu muito. Sim. Independente de ganhar ou perder, velho. Já foi uma vitória, não é questão de shape. Uhul! Porque hoje o Renato sabe quando que come, ele sabe que ele precisa da mais importância pra saúde dele. E sabe que ele não pode voltar entre 10kg. Sim. Né? Então isso já é uma vitória. É, eu já tô com 87. Mas é uma vitória, né? É isso. É isso. É isso. É isso. Parabéns pros dois, cara. Tipo assim, o Renato olhando ali, ele sacou muito, tipo, muita coisa que tinha de dentro dele. Eu acredito que foi uma evolução pra ele pessoal e corporal. Sim. E pro Léo também, cara. Tipo, tão bem encaixados os dois ali. Olhando a comparação e vocês evoluíram. É muito difícil evoluir, cara. Quando vocês aprendem esse processo de evolução, eu acho que vocês olham o caminho das pedras ali depois pra fazer isso de novo. Já não é tão difícil igual é a primeira vez. E parabéns pra vocês dois. Porque a gente que treina aqui, a gente que malha, sabe quando que é difícil se dedicar aí pra alguma coisa? E até vocês que motivam. Eu acho que é uma rotina deles, né? Né? A gente, tipo, no meu caso também que é uma rotina mais empresarial, a gente se encaixar. Vocês também que é muito intensa, cara. Abdicar pra isso, pra se dedicar. Primeiramente, parabéns pra vocês dois aí. Porque eu me impressionei. Tu com o Rodrigo Santoro a falar? Rodrigo Santoro tem razão. Senão eu quero desistir. Você que é a irmã, Dani, o que você notou no reino? Cara, esse é o engraçado. Eu não tinha reparado o quanto ele tinha emagrecido porque a gente... Foi embora, Dani! Porque a gente tava no dia a dia, mas depois veio essa foto que você tava bolossa, hein? Aquela foto ali, daquela primeira ali que tá ali no tatame, que ele tá hoje, cara, tipo... É, uma... O Renato fica mais um tempo assim, que agora acho que eu quero tirar uma fériazinha, né? Mas fica mais um tempo assim, não? Vai seguir? Não, não, não. É isso aí. Tipo, cara, daqui o mesmo tanto, não algo mais restrito, mas daqui três meses, quatro meses, cara, você vai eliminar esse resto que falta, você vai encaixar mais aí no Léo também, cara, se vocês dois... Eu ia ficar muito contente de ver vocês continuando nisso e se eu puder a gente continuar de alguma forma, eu vou ficar contente porque, cara, a gente que tá no meio, a gente vê, ó... Quem evolui e sabe o quanto que é... A gente tem a outra muda aí e sabe como é que é que é difícil, cara. E deixa eu falar, né, para apresentar o Léo também, que o Léo perdeu aquela pancinha ali, que é o mais difícil! É, eu tinha essa daqui, ó. Uma experiência, ó. Nessa época, sabe o que eu pensava? Que eu era mago. Porque eu sempre tive essa entrada aqui em cima na barriga e eu só... Eu pensava que eu era mago, sabe? Eu também. Era tipo um falso mago, tá ligado? Só quando você pensa que você é mago... Eu achei que eu era mago também. Você tinha uma panceta gigante e eu, mano... Agora eu penso assim, vai ter um voto geral da galera da casa... Vai ter que sair daqui a pouco. Cada árbitro vai dar o seu voto e uma breve explicação de que o porquê deu esse voto. Igual o Diego com a experiência dele como treinador, o Michão com a experiência dele como empresário do Ramo Fitness, né? A Letícia da experiência dela como atleta na prática, que ela sabe o quanto custa para perder gordura, chegar na condição. E o Vini como árbitro de fisiculturismo e treinador. O Vini é credenciado, árbitro mesmo, então ele pode também... E todos justificar porque que deram esse voto aí. Então vamos começar pelo... Vamos começar por você mesmo? Comigo. O Fernando, eles não vão sair, eles vão ficar. Ah não, tem que ficar. Agora é a hora da verdade. Olha, a hora de você falar, olha... Vamos ver por ele. Ai, pode falar. Cara, vou falar assim, tecnicamente, se fosse um palco de fisiculturismo, né? A gente avalia no dia da competição, o corpo do dia da competição, né? Aí assim, o Léo, você tem que imaginar que assim, como se fosse uma escadinha, né? O Léo, ele tá tipo assim, uns dois degraus na tua frente, assim. Só que tipo assim, vocês dois tão subindo, tá ligado? E cara, são 23 quilos, não sei quanto peso você perdeu, mas 23 quilos você perdeu mais de 7 quilos por mês. 23 quilos, você perdeu uns 7 quilos por mês. Deixa eu mentir, vai. Não, mas perdeu bastante. Perdeu bastante? Ué, foram 110,87. Eu não gosto de dizer sério, eu tenho 92. E como você quer sair da tua casa, velho? 38, é, subiu um pouco hoje. Deixa ele falar ali, vai. Fala. Eu vou dar meu voto pro Léo, tá? Esteticamente, não sei se a genética dele favorece isso também, mas aparenta mais o resultado que ele tem tido. Então é esse o meu voto. Homem! Eu também darei meu voto pro Léo. Não, ele é for de vontade, cara. Cara a boca. Próximo. Não, olhando os dois, realmente, sem ver antes e depois, daí você fala que o Léo tá melhor. Mas olhando antes e depois, você vê que o Renato mudou muito. Ele não tem mais o colote, sumiu muito. Muito? Não. É. Não, mas sumiu muito mesmo e diminuiu bem a barriga, assim. Eu já fui acima do peso, eu sei o quanto é difícil perder peso. Eu sei o quanto a ansiedade atrapalha também. Então eu vou dar meu voto pro Renato. Uuuuh! Toma, mano. Toma, mano. Só tem ansiedade. Você sabe como foi difícil isso? Nossa! Foi difícil, cara. Tá na academia, dá uma prejuiceira, só foi embora correndo daqui. Quantas vezes e o Carlão não tava lá. E aí, Carlão? Olhando aí as fotos e quando eu vi os meninos também no começo e tudo mais, como o critério é evolução, olhando o Léo, cara, o Léo me surpreendeu vendo ali. Tá parecendo o tanque aparecendo, tá com a entrada. Ele tá com, tipo, mais um pouquinho ali, ele fica na trinca mesmo. O Renato olhando, cara, olhando como falando com comparação, o tamanho que ele era e o jeito que ele tá, ele progrediu, sabe? Então, se fosse pra dar um voto, parabéns pros dois de novo, tá? Tipo assim, fiquei contente com o que eu ouvi aqui, mano. Parabéns mesmo. Meu voto vai ser pro Renato. Por quê? Porque ali ele tava, meu, parecia que tinha uma boia na barriga dele, sabe? Uma boia de piscina. Uuuuh! Chupa! 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 Mas calma, o Léo ali, ele tá bem demais. Se fosse no campeonato de fisiculturismo, era o Léo. Sim, sem sombra de dúvidas, sabe? Mas comparação. Porque ele tá encaixado, ele tá com a barriga, o abdome aparecendo, o ombro ali, os braços dele tá grande. A perna ali, o Léo mostrou, tá em dia. O Léo ganharia. Mas o critério aqui é evolução, sabe? Então, olhando o Renato ali de antes e olhando ele hoje, o cara, perder aqui do lado, é complicado demais. A frente também. E ele me surpreendeu vendo, assim, enxugou. E o Léo, Léo, tá de parabéns, cara. Você conseguiu dar uma abração. Valeu, valeu, galera. Depois do voto do Diego, antes do voto da galera da casa, né, eu quero dar uma palavra também, porque hoje eu também tive algumas surpresas. Porque tem coisas que eu, às vezes, no dia a dia, a gente tá na amizade trocando ideia, não vê. E que agora parado, olhando os dois, algumas coisas eu vi. Meu voto não vale. Eu só vou dar o meu parecer ali, tá? Galera, primeiramente, parabenizar os dois, né? A evolução dos dois foi muito boa. E o principal, eu espero que isso também não fique só nesses 120 dias, que a gente sabe que não é só questão de estética, é questão de saúde também, que se torna um hábito pra vocês, que vocês não parem mais. Até pra vocês, por ser um estilo de vida, vai melhorar a saúde de vocês, vai melhorar a autoestima de vocês. É uma decisão difícil, porque assim, como eles estavam falando, não é uma comparação, né, um com o outro. É pra ver quem tá melhor. É... Os dois casos é muito difícil. Tanto perder gordura, o tamanho que o Renato tava, a circunferência abdominal dele, né, o quanto ele melhorou. E também ganhar massa muscular, dá pra ver a densidade muscular, né, a maturidade muscular do Léo, que é difícil. É... E eu vou empatar. Vou deixar empatado, meu voto é no Léo. E vou deixar... Nossa, velho! Pera aí, ó, a gente vai ter que desempatar isso aí. Esse que é o negócio que eu queria falar agora. O Renato falou que eu abandonei ele, mas na última semana nós ficamos juntos, correria. Foi mesmo, foi mesmo. Eu agitei ele em umas coisas. E o que acontece? Eu também não tinha visto o Renato sem camiseta até agora. Quando o Gui me perguntou hoje de manhã quem eu acredito que venceria, eu falei, mano, eu acho que o Léo vai levar de boa. Só que eu viajei com o Renato, mano, e eu não vi ele sem camiseta. Da última vez que eu tinha visto ele... Tá escondendo você, hein, Carla? Cara, até de mim ele tava escondendo. Então assim, não quero jamais influenciar o voto de ninguém, eu acho que vocês tem que votar com justiça mesmo, independente de quem seja, tá? Mas eu já tava feliz com o Léo e com o Renato tava um pouco fruto. Porque eu falei, meu, pô, fiquei em cima e hoje vendo ele eu fiquei bem feliz. Porque eu sei que independente do que aconteça, o público às vezes leva... Ah, quem ganhou, quem perdeu. Mas eu vejo que os dois ganharam, velho. De verdade, assim pra mim, hoje eu fico feliz de ver que os dois tiveram vitória. Porque é difícil o caso do Léo, é difícil o caso do Renato. E, meu, os dois conseguiram melhorar. Então eu já fico muito feliz de ter contribuído pra isso aí. Independente se eu tivesse que sair da casa hoje pra minha casa, ficar no meu cantinho no escuro, eu estaria com a mente, com a cabeça tranquila. Eu acho que agora você se lascou. Por quê? Eu não acho que eu, nem o Renan, nem o Boto deve ter voz. Porque nenhum de nós três... Nenhum de nós três tem esse foco deles, então seria injusto. Você vai ter que fazer o desempate. Por quê? Foi o Carlão que acompanhou todo o processo. Não, não, não. Eu tô com você, então. Eu não treino. Eu não treino igual ele pra ser jurados. Ó, então deixa eu falar. Eu vou dar o último voto, então. Eu vou votar em mim, então, Léo. Não, mano, eu acho que de comparação de mudança, os dois tá... É porque é muito difícil ganhar massa e é muito difícil perder. Tá ligado? Eu tenho dificuldade muito grande pra perder. Eu achei que não tinha tanto, achei que eu ia secar, tinha muito problema no meio, mas beleza. Mas eu tô saindo do palco pra dar a vitória pro Léo, porque eu vi o Léo todos os dias. Eu tô gravando, todo dia treinando, e você vai ganhar os 20 mil, pai. Você é o campeão! Você! Um aplauso aí! É assim! Não, não vai ganhar! É isso! Não ganhou! Você ganhou! Não, você ganhou! Eu vou fazer o Pix! Não, eu vou aceitar! Davi a pouco! Então eu vou aceitar, se quiser me dar! Não! Não vou aceitar! Mano, você tá em 2 de campeão! Não! Mano, eu tô muito feliz em seguir! Não, eu também! Mas eu acho que assim, o grande campeão é você! Ó, eu como eu já estive acima do meu peso uma vez, eu acho que eu posso falar. Eu acho assim, ó, que o mais focado, desculpa, foi o Léo! Foi o Léo! Não, isso! Eu saí com você, eu comia um monte de coisa gordurosa, não quer ser tão gordurosa! Gordurosa! E lembra, aquele dia você não comeu, eu não quero! Não, não quero! E o Renan, o Léo saia com ele e falava, eu quero 2! Eu ia falar! Não, não, é você! Não, não, é você! É sobre qual é? É sobre qual é? Pelo conjunto do trabalho, foi o Léo! Obrigado, de verdade mesmo! Pelo conjunto do trabalho! Mas pelo trabalho em si, os dois eu já falo, meu, parabéns! Para os dois, mas pelo conjunto de tudo, unindo tudo, é o Léo aí que acabou sendo aí o vitorioso! Mas... Bonito! Bonito! O cara está cheio, mano! Aqui é ele! Quem sabe vamos ao próximo! Também não vou deixar de falar! Mas tem que ter a próxima! Tem que ter a próxima! Tem que ter a próxima! Porque o pessoal todo estava falando de atropelar! Eu falei, mano, vai ser evolução! Eu preparei o Léo e preparei o Renato! Os dois evoluíram muito bem! E o Renato também me surpreendeu no final! O Léo, eu não tive surpresa, não porque ele não seja uma pessoa surpreendente, mas porque ele manteve a constância! O Léo, a gente manteve o plano! Né? Ô Carlão, vamos andar? Vamos! Pau! Os cards do meio-dia que a gente falava, véi! Meio-dia, mano! Meio-dia! Meio-dia! O sol aqui, ó! E a gente andando! Só que o rei nessa última também, véi! Parabenizar primeiro o Léo pelo foco aí, mano! Obrigado, caramba! De verdade, véi! Nossa! E o rei, mano, que me surpreendeu nessa última agora, véi! Obrigado! Eu não esperava de verdade, mano, que ele também fosse secar! Não, não! Eu falei, mano! Tipo assim, eu não lembrava que o rei era assim! E vocês nem estavam se olhando! Mas peraí! Não vai ter parte 2 pro tanquinho? O Léo já tá no tanquinho! Não! Peraí! Mostra aí! Mostra o tanquinho! Mostra o tanquinho! Aí, ó! Eu não aguento mais! Eu não aguento mais! Ah, você não aguenta mais! Eu vou continuar na academia muito focado, mas, ó, eu juro! Eu também! Eu quero comer um pouquinho mais de boa! Eu não tô dizendo que você é pesado, ponto! Eu não tô dizendo pelo amor de Deus! Eu não quero que o marco aguentar, véi! Eu não tô dizendo que o marco é fraco! O marco é fraco demais! Eu descobri que a minha comida favorita é pizza de calabresa, mano! Eu juro! Eu quero comer muito! Eu não quero ser muito! Falar a coisa aqui! Eu só acho que o Carnão deu mais atenção pro Léo do que pro Renato! Isso! Eita! Cadê a época dessa parte? Bom, agora eu vou fazer a minha finalização lá fora! Só eu e a câmera! E é isso, Léo! Parabéns! 20 mil real! Quem dá? É massa que ele acabou de dar uma casa com a mãe dele! Massa demais! Vou roubilar assim! Eu lembro que você lê! Eu lembro que você falou que se você ganhar, você dá uns 20 mil pro seu pai! Beleza! Te move! Mobe! Dá pra ela! Mas vai ter tipo 20? 20 de cada? Não! 40 mil ou 10 de cada? Ele tinha que gastar 20 mil ou 20? Ah, então era 40 mil total da pós! Se você tirar 20 seu, você não... É! Agora sim! É igual pôquer! É! Levou 40 mil, só que era 20 deles! Mano! Lucro nem que não foi 20! E eu vou dar tudo pra minha mãe, mano! Você vai chegar na casa da minha mãe e vai estar tudo certo! Mas o fluido é esses 20 mil então! Vai! Então é isso, gente! Tamo junto! Que o projeto não atrapalhe! Parabéns! Parabéns pela evolução! Obrigado por ter me dado a vitória! Mano, de verdade! Tô muito feliz com todos os juízes e tudo mais! Tipo, todo mundo deu o seu parecer! Lembrava que o campeonato era tipo uma... A evolução do Renato contra a minha evolução, tá ligado? E como eu já era um falso magro, eu era magrelo, só que eu tinha a barriga... O meu foco foi querer ganhar massa, tá ligado? Foi ganhar músculo e tipo, força! Eu sei que a... A batalha do rei também não foi fácil porque ele foi tipo, secou e tudo mais! Mano, tô muito feliz! Igual o... O Carlão falou, mano! A gente ia andar no sol da meio-dia, a gente tipo... Eu comi tudo regadinho, tudo certinho, tudo que o Carlão falou pra me fazer! Eu fiz! Mano, comi... Uns bifim, né? Parecia uma maianinha! É que tô que nem uma... Solona de rana! Mano, de verdade! No prato! Foi difícil! Quero agradecer também muito, Michelzão, mano! Eu tô sendo nervoso da Nauca, gente! Lembrando, segue muito a Nauca! Mano, comida gostosa, eu chamava aquilo lá de lasanha! Olé, ó! Eu comia muito porque era... Escondidinho, era teu predileto, né? Escondidinho, mano! Muito gostoso! Tipo, me ajudou muito a manter o foco porque... Eu sou um cara que come muito com os olhos, eu quero pegar muito, comer muito e... Tá satisfeito! Só que, tipo, depois do tempo eu parei pra ver... Tipo, o que eu... Eu comia aquilo lá e era aquilo lá mesmo! Pronto, acabou! Eu tinha que estar feliz com aquilo que eu comi! Era rápido, te nutria, fazia sentido o que você tava fazendo... É! E acaba sendo gostoso, cara! Eu fico muito bom dentro de tudo! O ser gostoso era muito bom! Porque aquela chulapa que você me dá... Ô, Léo, mas sabe o que que ajudou você a ganhar também, véi? As tendas da sua moto, o chão tá arrumadinho, pavimentado... Mentira! Que adivinha quem é que mandou o material? É verdade! Pra gente que mandou o material! Sério? É! Nossa! Obrigado! Obrigado! De verdade mesmo! De verdade! Gente, quero agradecer a todos vocês! Ó! De verdade mesmo! Prazer foi nosso, parabéns! Obrigado por ter vindo aqui! Depois do tempo de todos vocês! Valeu! Mano, tamo junto! Obrigado pelo rol também! Parabéns! E é isso, mano! Vou deixar esse vídeo por aqui! De verdade, obrigado! Muito feliz, mano! O Renato deu a vitória pra mim! Deu empate! Vocês ser banhinhos! Olha! Olha! Foi muito bom, mano! E é isso! Vou deixar esse vídeo por aqui! Deixa o like! E eu vou dar uns 20 mil reais pra minha mãe, mano! Nossa! Vai ser muito mais! Não! 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 Não!